Eu vou contar uma história sobre a minha infância. Na minha infância, nós mudávamos muito de cidade. E, certa vez, quando estávamos de mudança para Poços de Caldas, a minha mãe achou muito fácil uma casa para alugar. E era uma casa muito gostosa, grande, antiga. E era muito barata, então ela logo alugou. Essa casa. Aí passou um tempo, a gente estava morando lá, uma cidade gostosa, que é Poços de Caldas. Aí ela encontrou com uma pessoa na rua. Aí a mulher falou assim, foi a senhora que alugou aquela casa mal-assombrada? E a minha mãe ficou meio espantada, falou, que casa mal-assombrada? Aquela casa, ali, falou da casa, né? Aquela casa é mal-assombrada. Morreu um fulano lá e contou uma história muito triste. E que a casa tinha uma assombração. Até aquele dia, a gente nunca tinha escutado nada naquela casa. Era tudo muito tranquilo. A partir daquele dia, a gente começou a escutar. Eu estou com um pouco de falta de ar. Nós começamos a escutar barulho, corrente, gemidos, coisas de imaginação de criança. E a minha mãe, assim, começou a ficar preocupada, né? Com aquele... com as crianças com medo da assombração. Aí ela determinou que a assombração era muito boazinha, era muito amiga e contou uma história muito boa da assombração. E aí a gente tinha uma cadeira de balanço, onde era... que ficava num quartinho, onde só a assombração podia sentar. Então, a cadeira de balanço era da assombração. E a gente morou ainda um bom tempo nessa casa mal-assombrada. E a gente morou ainda um bom tempo nessa casa mal-assombrada.